E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês uma gameplay do Naruto Ultimate Ninja Storm Generations O primeiro jogo de Naruto da sétima geração que eu adquiri e joguei muito viciadamente durante muitas horas Eu não sei o porquê, eu acho que o meu PS3 está bugado, está pipocando o troféu ali sem parar Sendo que esse jogo eu já platinei, inclusive se você quiser conferir aí a minha conta vai estar aparecendo agora pra vocês aí na tela Eu coloquei o modo de luta aqui que é o modo luta única, ou seja, não tem como você utilizar suporte Isso torna a luta mais balanceada já que os suportes nesse jogo aqui são bem apelões Na primeira luta eu vou pegar o Naruto, vai Naruto contra o Sasuke, foda-se Pera, deixa eu ver se aqui eu coloquei no difícil, está no super hard, vou colocar a vantagem de dano todo pra ele O bot nesse jogo aqui é bem tranquilo, não é difícil de ganhar E esse cenário aqui eu gosto bastante, que é um cenário que veio aparecer só nesse jogo, não teve no Storm 1 e 2 Sobre os outros jogos do Naruto, eu comprei todos também, eu comprei o Storm 2, o Storm 3, o Revolution, o Storm 1 Inclusive o Storm 1 foi muito difícil de conseguir comprar, já que eu tive que importar ele lá do Japão E paguei 300 reais nele, coisa de 8 anos atrás, há muito tempo Depois que eu consegui comprar o Naruto Storm 1, a Bandai foi lá e anunciou o Storm Trilogy Fiquei meio puto na época, mas de certa forma depois eu fiquei feliz que dá pra jogar uma qualidade bem maior, né cara Eu não posso brincar muito aqui nessa luta, porque além dele estar no super hard Ele está sem substituição, além dele estar no super hard, ele está com toda a vantagem de dano pra ele Olha, ele não gastou, ele esperou encher 3 substituições pra gastar Tá, eu tirei todas as substituições dele e eu posso ter a chance agora de fazer um Ultimate Combo nele, né Ai, deu tudo errado Nossa, deu tudo errado, mas de certa forma deu certo Eu acertei o Combo nele e ele estava no ar, cara, por isso que não pegou direito Eu acredito que se ele não tivesse ficado no ar, eu teria conectado o Ultimate ali no Combo Toma esse Tilt aí Esse Tilt aqui é o mais maneiro que tem do Naruto, velho Vai tomar outra bomba, hein Não substitui na bomba não, vai dar dano pra caramba Maravilha, essa bomba é muito boa Só esse Naruto que tem essa bomba nesse jogo Ai, quebrou minha defesa O dano dele está aumentado Nossa, cara, quase que ele está me pegando aqui Eu estou sem substituição Calma aí, Sasuke, deixa eu fazer o Awakening aqui, mano Porra Ah, não dá ainda Falta pouco dano Dá um daninho aí Caralho, quebrou minha defesa, mano Puta que pariu Tá bom Nine Tails Chakra Nossa, o nego deve estar com vontade de me bater agora aí nos comentários do vídeo Jogando a porra do Naruto com Com idioma em inglês Dá pra bater depois Dá pra bater depois que eu me lembro Porra Nossa Oh Para de lamber esse piru nojento Cachorro aqui lambendo piru atrás de mim Mó cheiro de pano de chão Beleza Primeira luta completa Agora eu vou pegar mais uma luta com o suporte Daí a apelação vai comer solta, cara Eu gosto de lutar dessa forma aqui que a gente fez agora Porque se você lutar contra a CPU Com o dano semelhante Ou seja, equilibrada a luta Você quase nunca vai conseguir ficar com pouco HP E fazer o Awakening, né Que é o modo de despertar ali que eu fiz do Naruto Que é bem legal Nossa, cara, eu não tô entendendo porque que tá pipocando o troféu A roda ali Eu não sei o que que eu fiz pra Tá bugado o meu PS3, mano Eu já platinei esse jogo já Esse jogo tá platinado E eu não tô jogando versão pirata não Meu PS3 é bloqueado Tá bom, então Eu vou pegar agora aqui Deixa eu ver Vou pegar o Minato Minato é bem da hora nesse jogo, cara Ele tem um ultimate muito foda também Nossa Tá gripado, né Cachorro espirrando aqui do meu lado, velho Vou pegar o time Minato Pronto Vai na aleatória Porra, o cachorro não para de espirrar aqui, ó Já vou botar vantagem de dano pra ele de novo Caiu o Sasuke Taka Vamos botar a equipe Taka Pronto Pô, agora que eu me lembrei que a Kari no suporte Ela é insuportavelmente chata Tem que tomar cuidado com ela, hein Eu substituo o ataque dela Do ninjutsu dela E eu continuo caindo no golpe Ó, esse aí, ó Esse perfumezinho aí, ó Nossa, tudo errado Com uma substituição eu saí dos dois ataques Assim que é bom Pega ele, Obito Pega a Kakashi Isso Ai, cara, empagabunda Olha o meu HP descendo Ela é foda, cara Eu não deveria ter botado ela O suporte dele Acho bom tomar cuidado Vai quebrar minha defesa Essa porra dessa apelação Ui, quase Ainda bem que ele é lento Pra soltar o Fireball Jutsu nesse jogo, velho Porra O Obito soltou a bola de fogo totalmente pro lado errado Não Quase Nossa, velho O salto ainda tirou a carinha Ainda bem que eu fiz aquele salto, velho Peguei A substituição dele voltando Pega Nossa, velho Foi por pouco Foi quase, velho Aumenta a velocidade Ai, minha substituição Ai, minha substituição Eu tô voltando Eu tô voltando, eu vou morrer Velho Não Não Fudeu Ai, demorei Vou morrer Sai daí Ai, ai, ai Vou morrer Meu Deus Ah, vou ter que apelar Não Vou ter que apelar Não vai ter jeito E mesmo apelando, eu acho que não vai dar, não Não, velho Ah, eu tentei apelar com o teleporte Rasenga do Minato, velho Mas com a CPU, acho que não funciona, não A CPU, ela sharinga tudo, né Literalmente Ainda mais jogando com o Sasuke Mas é isso, galera Era esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês Uma gameplayzinha desse Naruto aqui Que foi o primeiro que eu joguei Eu tenho um apego emocional muito foda com ele Joguei muito esse jogo online Inclusive, se você tiver um PS3 bloqueado aí na sua casa E quiser jogar esse jogo comigo Adiciona aí na PSN Que talvez eu traga até algum vídeo aqui pro canal da gente jogando, beleza? Então até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui!